Olá crianças do meu canal, sou Andréia Rodrigues, sou professora de bônus artísticos, mas o vídeo de hoje é uma deliciosa queijadinha. Andréia, sem mais delongas, chama a vinheta, que agora eu vou ensinar. Então nós vamos começar batendo dois ovos. Dá uma leve batida, ó. Bati dois ovos e agora eu coloco uma colher de manteiga. Deia, pode usar margarina? Pode! A Deia tá usando manteiga e fica mais gostoso, tá gente? E agora mistura bem. Agora acrescento uma caixinha de leite condensado. Andréia, você viu como é fácil? Muito fácil, né Andréia? Muito fácil, nem liquidificador, nem de batedeira, nem de nada. Agora eu vou acrescentar aqui 50 gramas de queijo parmesão. Aquele que sabe que você compra no pacotinho, eu não ralei não, gente. Já comprei pronto, misturei. Agora aqui eu tenho uma xícara de coco ralado. Deia, qual coco tem que ser? O que você quiser. Eu estou usando aquele coco de pacotinho, tá? Que ele é desidratado. E até misturei aqui dois tipos de coco aqui. Um com flocos maiores e outros mais fininhos. Tá pronto. Agora é só distribuir nas forminhas de cupcake. Lembrando que o meu forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus. Já faz mais ou menos uns 10 minutos. Fácil o processo até aqui, não é? Então, simples. Agora eu vou levar ao forno em média 30 minutos. Ou até ela ficar dourada por cima. Não vou te enganar não, hein, André? Estou salivando aqui. Ficou bonito? André, o cheiro não passa, né? Mas dá um cheirinho muito gostoso. Sabe aqui uma coisa engraçada? Assou exatamente em 30 minutos. E eu nem precisei ligar o dourador do meu forno. Mas, Deia, no meu assou em mais tempo ou menos tempo. Vai depender da potência do seu forno. Em média, 30 minutos. E não esquece de ligar para aquecer o seu forno uns 10 a 15 minutinhos antes, tá? O resultado foi esse, gente. Olha aqui. Vou até puxar e está bem fresquinho, né? Diz que é bom de um dia para o outro para desgrudar melhor da embalagem. André, eu queria fazer umas considerações enquanto você vai puxando. Se não queimou. Não queimou? Não queimou, é que ele também vai, né? Olha aqui. Vou tirar todinha a casca para eles verem que não queimou, tá? Olha lá. Olha aí, gente. Olha ali, olha. Parece que queimou, né? Aham. Parece um pão de queijo isso aí, André. Vira para mim. Vira. Olha aí, galera. Ficou lindo, hein, André? Mas também, André, se a pessoa quiser deixar ele até um pouquinho mais cremoso, né? E não querer nem correr o risco de queimar, ela pode colocar para assar em banho-maria. Não pode, André? Tu não tem noção. Ah, é? Meu Deus. Você pode assar em banho-maria, tá, pessoal? Outra coisa, nós fizemos essa receita para casa, né, André? Mas você também pode calcular o custo e fazer no face-venda. Se for fazer face-venda, a gente recomenda você fazer em forminhas menores para aumentar o seu rendimento e você diluir o custo entre as unidades. André? Tu não vai acreditar. Tu sente bem o gostinho do queijo, bem salgadinho. Tem noção do que é isso? Coisa boa. Gente, desse jeito eu nunca tinha comido, tá? Meu Deus. Posso ir embora que já acabou a minha maturidade. Pode ir embora, André. Posso ir para a gente o meio, por favor? Faz, gente, faz, faz, faz. Baixa a mão, por favor. Isso. Faz e me conta nos comentários. E já aproveita e fala qual é a receita que você quer que a D.E. ensine da próxima vez. Mas detalhe, né? Quando você comentar, eu vou lá olhar. Se você está inscrito, hein? Não vem me enganar. Tá bom? Posso ir embora? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.